Para esta coleção, intitulada Nomads, a minha inspiração foi imaginar um bocadinho o futuro do planeta. Por este caminho nós estamos a esgotar os recursos do planeta e por isso eu criei como uma tribo de amazonas sacerdotisas que defenderiam o planeta e os elementos, parece aqueles símbolos da árvore da vida, a pomba da paz e os quase elementos principais, a água, o ar, o fogo e a terra. Essas sacerdotisas iriam de cidade em cidade educar os cidadãos, ou seja, é um bocado uma visão pagã, mas dar mais valor outra vez ao nosso planeta, protegê-lo, que é pelo poder voltar ao que era inicialmente.